Oi pessoal, esse vídeo você não pode perder. Hoje vamos falar de um dos mais potentes remédios naturais do planeta. Essa raiz aqui faz milagre, fique ligado. Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje vamos dar uma dica para você que está sofrendo com dores. Isso mesmo, dores pelo corpo, dores nas articulações. Você que sofre com problemas respiratórios, rinite, todas as ites, também a sinusite. Você que tem tendinites, bursite, vamos mandar essas ites embora. Mas antes de eu falar dessa dica, desse remédio natural, já deixa para a gente aí a sua curtida, o seu joinha, o seu like. Já ajuda o nosso canal, já começa compartilhando esse vídeo que você vai gostar. Vou falar agora de um dos mais potentes remédios naturais do planeta, isso mesmo, o açafrão. Para quem achou que era o gengibro, olha aqui, amarelinho, o açafrão é poderoso. É um remédio fantástico, tem um cheiro muito agradável, diferente de tudo que você já viu. Se você não conhece o açafrão fresco, é excelente. E ele tem muitos benefícios para a saúde. Primeiro, é riquíssimo em sais minerais, como potássio, ferro, manganês, cálcio, magnésio e também proteínas, gorduras e fibras. Temos as vitaminas C, a vitamina B6 e o seu grande valor está numa substância única, que é a curcumina. A curcumina é um polifenol poderoso que tem uma ação anti-inflamatória e antioxidante. A maioria das doenças tem na sua raiz a inflamação, começa com o processo inflamatório. Por isso, ele vai ter um potencial muito grande para auxiliar em diversos processos, até quadros degenerativos. E a curcumina também contribui para combater o câncer, principalmente o câncer de próstata, de mama, melanoma, que é o câncer de pele. Também problemas do pâncreas, o câncer de pâncreas, diminui o risco de leucemia, mieloma múltiplo, assim como metástases em diversos tumores, diversas situações, diversos tipos de câncer. Esse potencial antioxidante nos protege. E, é claro, também vai desintoxicar o fígado, é benéfica também para o coração, para o sistema cardiovascular, vai ajudar contra o diabetes, neutraliza os radicais livres, que são os elementos que estão nos aditivos químicos, agrotóxicos, alimentos industrializados, que vão enferrujar as nossas células, que vão promover o envelhecimento e a morte celular. E, é claro, o câncer também. E a artrite, todas as inflamações que eu falei, artrite, reumatóide, artrose também, quadros mais crônicos, todos esses quadros de dores, a curcumina, a cúrpuma longa, a safrão da terra, de várias formas você vai encontrar a nomenclatura e aí você pode utilizar fresco dessa forma, pode utilizar em pó. Então, tem uma ação analgésica, antisséptica e também antibacteriana. Age no metabolismo das gorduras, para quem quer perder peso, para quem quer se libertar da acne, que são as espinhas também, vai ajudar bastante. Nos quadros de psoríase, de acne e outras doenças de pele, é excelente. E, além de tudo isso, também acelera a cicatrização. Então, se você tem um corte, um ferimento, você pode usar, tomar o suco da safrão, usar na alimentação também. Até em quadros de degeneração cerebral, como Parkinson, doenças degenerativas, a esclerose múltipla, vai evitar também o progresso da doença de Alzheimer, vai ajudar a combater a depressão, quadros de ansiedade, tristeza. Também tem todos esses benefícios, toda essa aplicação. A curcumina é o principal agente farmacológico. É o fitoquímico, o remedinho que Deus colocou aqui dentro. E, em numerosos estudos, os efeitos anti-inflamatórios da curcumina são comparáveis até ao da hidrocortisona, do diclofenato, da fenilbutazona, que são drogas anti-inflamatórias potentes. Só que o anti-inflamatório, o fármaco, a droga, ele tem efeitos colaterais, muitas vezes, significativos. Ao contrário desses medicamentos, o safrão não. Ele não vai, por exemplo, formar uma úlcera. Pelo contrário, ele vai ajudar até na recuperação, se você tiver um problema assim. Os medicamentos diminuem a quantidade de células brancas no sangue, ou seja, vai deprimir a sua imunidade. São imunossupressores em muitos aspectos, vão diminuir as suas defesas e podem até causar uma perfuração da bucosa do intestino. A curcumina não produz nenhuma toxicidade. O consumo, como que você vai fazer? Você vai utilizar uma colher de chá diariamente, no caso da curcumina fresca. E a quantidade que eu vou usar, doutor? A quantidade é muito simples. A forma de uso, você pode utilizar em pó uma colher de chá diariamente, que é cerca de 5 gramas. Você pode utilizar com água. Em casos crônicos, mais agudos, se você tiver a orientação de um profissional de saúde, te acompanhando, ele pode dar uma dosagem maior. Talvez duas, até três vezes ao dia. Hoje está se falando muito do leite dourado, que é justamente o açafrão com água. Agora, se você for utilizar ela fresca, in natura, raiz, você pode utilizar um ou dois pedaços por dia. Ah, que tamanho pedaço? Aqui, desse tamanho, por exemplo, cerca de 2, 3 centímetros. Você pode colocar ralado na comida, você pode colocar num suco. Você vai ter um resultado sensacional em todos os quadros que eu falei. Essa é a recomendação se você tem alguma dessa enfermidade. Agora, pessoas saudáveis podem utilizar uma quantidade maior. O importante é que haja regularidade. Os indianos, os orientais, utilizam muito o açafrão. E esse é um dos motivos pelo baixo índice de Alzheimer na Índia. O único detalhe é que mulheres grávidas, as gestantes, não devem consumir o açafrão. Ok? E uma recomendação especial para você, no caso do uso para o Alzheimer, é associado ao óleo de coco. Então, você pode ingerir uma colher de chá diariamente do açafrão em pó, açafrão da terra, em conjunto com óleo de coco extra virgem, de baixa acidez, menos de 0,5%. Aí você utiliza também uma colher de sopa do óleo de coco diariamente. Aí você potencializa o efeito do açafrão, você tem uma sinergia, um efeito muito melhor. Outras formas de uso do açafrão são a tintura. Você vai encontrar tintura mãe, tem uma dose usual de 20 a 30 gotas com água, duas, três vezes ao dia, que você vai somar todos esses benefícios. E, em alguns casos, se você estiver fazendo acompanhamento profissional, com nutricionista, com médico, com terapeuta, ele pode te recomendar a cúrcuma longa em extrato seco. Aí você tem uma concentração de 150, 200, 250 miligramas. Você vai utilizar uma a três vezes ao dia, também de uma forma mais prática e, em muitos casos, vai ser mais eficiente. Aí você pode associar com outras planos, como unha de gato, garra do diabo, como um anti-inflamatório natural, especialmente para casos de dores. Ok, pessoal? Espero que você tenha gostado dessa receita. Então, deixe para a gente um like, um joinha, curta, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vamos compartilhar saúde total, vamos compartilhar coisa boa. E até o próximo vídeo com mais uma dica para você viver mais e melhor.